olá pessoas do youtube eu sou ariela maia sejam bem vindos a mais um vídeo se você não viu meu vídeo anterior o link vai ficar aqui embaixo na descrição caso você queira acompanhar hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas plantas aqui da minha varanda olha só minha varanda ainda está em construção minha casa de modo geral ainda está em construção e aqui é onde será minha futura varanda e aqui eu tenho algumas árvores esse daqui é o jasmin manga eles estão todos plantados em vasos na verdade em baldes são baldes bem grandes cerca de 20 litros cada balde desse e eu tenho vários jasmin manga aqui eu tenho mais dois aqui também eu tenho mais dois esse daqui logo logo vai florescer aqui desse lado eu tenho a tumbé gereta no momento ela tá sem flor tem só essa florzinha aqui e ainda não abriu aqui eu tenho mais uma árvore que é a quaresmeira ainda não floresceu tá bem novinha ainda aqui eu tenho a balsamina são duas cores aqui a vermelha roxinha aqui também essa é a neve da montanha uma muda ainda pequena mas já floresceu esse ano aqui tá o hibisco acho muito linda a flor desse hibisco desse lado eu tenho o caminhãozinho do kevin onde eu plantei a trapoeiraba roxa desenvolveu bem aqui minha prateleira com algumas mudas algumas calandivas aqui na nas cabaças aqui mais algumas mudinhas que eu fiz de estaca aqui tem espirradeira cróton hibisco mais cróton aqui embaixo esse aqui é o jasmin café tá com bastante botõezinhos para abrir mas não tem nenhuma flor aberta ele é bem semelhante ao jasmin gardene a flor é parecida e também é perfumada aqui eu tenho o resedar plantei de semente tá crescendo bastante ela é uma planta que floresce rápido é no próximo ano já esteja florescendo essa é a pata de vaca também plantei de semente já está emitindo ramificações é uma árvore muito bonita aqui embaixo estão as minhas rosas do deserto essa aqui é a branca essa é a rosa essa planta que eu não sei a identificação dela ainda essa é a urquídea grapete ali escondidinha está o meu cacto o samambaia ali uma muda que fiz da pleomele verde aqui essa planta que eu consegui uma das minhas trocas de muda não sei a identificação olha que bonitinha a florzinha dela é bem simples olha aquele pontinho branco aqui é a flor mas a folha dela é muito bonita aqui na porta eu tenho a olha que linda a flor essa é a barléria cristata muito linda ela está aqui bem na bem na entrada da minha varanda para minha sala aqui desse lado está a minha outra barléria a barléria obtusa linda cresceu bastante está com bastante flores muito linda essa planta aqui minha xora amarela com bastante flores abertas bastante botões mais flores aqui aqui mais uma árvore meu IP de jardim está sem flores ainda não é época dele florescer ele floresce no verão uma flor linda cachos lindos de flores amarelas e perfumadas aqui está a minha hortência que já esteve linda mas ela deu apodrecimento nas raízes eu poder replantei e acho que ela vai se recuperar aqui o jasmin gardenia que não floresceu ainda eu comprei ele ano passado mas ele já está formando aqui os primeiros botões para florescer aqui tem mais um estou ansiosa para ver as flores ele está bem bonito olha brotou bastante outra que deu apodrecimento nas raízes e eu replantei podei replantei para ver se eu consigo recuperar é a minha xora vermelha não sei o que aconteceu mas e também não acredito que ela vai se recuperar não mas vamos lá vamos tentar coloquei os galhos aqui para enraizar mas eu acho a xora uma das plantas mais difíceis de pegar por estaca aqui eu tenho mais algumas mudas essa daqui é uma das que eu consegui na minha troca de mudas é a alocácia cuculata aqui uma samambaia que era só um risominha olha como ela está ficando linda aqui é a minha talvez avenca roxa que não é roxa é verde mas é muito semelhante a avenca roxa aqui uma muda que fiz de estaca da cordiline aqui o meu coleus meu lírio da paz aqui minha palmeira rafis aqui eu tenho a clúzia a glaonema popularmente conhecida como cafezinho de salão e aqui mais algumas mudas na minha prateleira mais uma avenca roxa uma pequena samambaia essa muda aqui eu ganhei também em uma das minhas trocas essa também essa daqui é a flor de cera esse é o meu lírio que está rebrotando lírio a cor laranja aqui brinco de princesa aqui também peperomia melancia essa daqui também é uma peperomia mas eu não sei o nome maria sem vergonha mais uma peperomia aqui uma begônia esse aqui é o meu minha mudinha que eu fiz de estaca consegui também em uma das minhas trocas esse é o camarão amarelo aqui uma samambaia que eu não sei a identificação aqui mais uma samambaia e outra samambaia linha begônia e por hoje é só essas são as plantas que estão aqui na minha futura varanda espero que tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueça de deixar aí o seu like deixe também seu comentário se inscreva no canal se você ainda não é inscrito compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e não se esqueça de deixar o seu like muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo